Com gemidos e palavras não podem explicar Eu relevo, Pai, as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos em mil as tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Oh Jesus, eu te confesso, não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero o Teu poder Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas, meus olhos em molhar Como sinal que Tu estás nesse lugar Não, 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 não Oh Jesus, eu te confesso, não dá pra viver Sem sentir a tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero o teu poder Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas, meus olhos em olhar Como um sinal que tu estás nesse lugar Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas, meus olhos em olhar Como um sinal que tu estás nesse lugar Nesse lugar Nesse lugar